Também aqui na cidade de Vila Velha vamos conversar com um novo vereador, uma liderança ao jovem que conseguiu uma votação expressiva aqui no município de Vila Velha e eu quero que ele se apresente e quais são as expectativas para essa gestão? Estou muito feliz em mais uma oportunidade, meu nome é Léo Pindoba, eu tenho 31 anos, sou comerciante aqui na cidade de Vila Velha, Pindoba as Lanchas é a minha lanchonete lá em Santos Dumont, bairro onde eu cresci, onde eu vivo até hoje, valeu meu querido, a minha expectativa é muito grande porque nós surpreendemos de qual forma, nós mostramos a possibilidade de ganhar uma eleição sem precisar usar dinheiro público, sem precisar usar de fato verbas públicas, nós ganhamos essa eleição com finanças próprias, com recurso próprio, eu economizei minhas finanças, cheguei a entregar a lanche de motoboy para fazer o dinheiro para não precisar usar recursos públicos, e a nossa resposta na urna foram 2.160 votos, uma equipe que não tinha tanta experiência política, mas tinha vontade de trabalhar. Além de você falar que utilizou recurso próprio, fez uma economia, você acredita que você representa a nova política pelo fato de ser jovem, uma pessoa que não tinha nenhum vínculo político e partidário, você vem com a nova política, com a nova representação, ou você acha que você ainda está vinculado a uma política tradicionalista? Não, eu acredito que eu faço parte de uma nova geração, de uma renovação política na cidade de Vila Velha, eu acredito que nós possamos entrar para a história, lá na minha região onde eu moro ali, nós politizamos muitos jovens através disso, fizemos trabalhos, chamamos eles a participação da cidade de Vila Velha e deixaram eles um pouco mais politizados, então nós temos uma energia de uma política nova. O critério que eu adotei na minha política, nós fizemos cartas, durante a minha campanha, só para você ter ideia, eu fiz cartas e nós entregamos em todas as casas do bairro, chamando a pessoa a essa aqui, porque eu acho que tem que ter essa transparência, essa honestidade, esse clima, esse calor de estar próximo do eleitor, próximo daqueles que sofrem com as demandas, as intempéries aqui de Vila Velha. E acredito que Arnaldinho Borgo vai trazer a solução naquilo que Vila Velha tanto precisa. Agora, falando sobre o município de Vila Velha, sobre essa nova política proposta por você, você acredita que essa eleição 2020, ela foi mais complexa, foi uma questão da... Tivemos a pandemia, tivemos afastamento e isolamento social, enfim, foi um ano muito difícil. Como é que foi desenvolver campanha nessa crise total? Crise econômica, crise sanitária, crise política, crise moral, enfim. Como é que é convencer o eleitor que você, jovem, sem experiência, o rapaz que é dono de uma lanchonete, pode assumir o cargo de vereador e representar a sua comunidade? Nós acreditamos que essa política foi surpreendente. Esse ano de 2020 foi um ano fora do normal e a política sentiu isso. Mostrou que a população não é mais aquela população que acha que troca de favores, coloca alguém lá dentro. A resposta é que tiveram só cinco candidatos do último mandato que foram reeleitos. Então, a grandeza foi surpreendente dessa renovação. Então, mostra que a política e os moradores da cidade de Vila Velha já não são mais os mesmos, eles já estão politizados, já tem conceito que se trocarem, se negociar voto com troca de favores, a cidade que perde. Então, aqueles que usaram essa política, eles sofreram muito, e muito mesmo. Foi surpreendente como eles tiveram um revés na apuração dos votos. E aqueles que buscaram uma política nova, de entender porque o povo ficou um pouco fadigado, o povo estava desacreditado, e nós tivemos que mostrar isso. Não, mas eu quero, é por isso que eu estou aqui, é por isso que eu... Tivemos que convencer e conquistar o voto das pessoas. Voltamos naquela época de que o voto se conquista. E isso é muito bom, e isso dá um up na renovação que a gente tanto busca aqui em Vila Velha. Leonardo Léo Pion. Léo Pindoba. Meu nome é Léo Vitor, mas o meu apelido veio lá do meu avô, Zé Pindoba, passou para o meu pai, Márcio Pindoba. Léo Pindoba. Isso aí, eu sou Léo Pindoba. Vereador, parabéns pela eleição. Sorte que você fique um bom tempo, que seu mandato seja de sucesso, felicidade, e que o povo possa bater lá na sua lanchonete, e falar, ó, fez coisa errada, não está bom, você vai sofrer. E nós temos que aceitar a cobrança, nós temos que buscar e aceitar, mas a gente vai tentar fazer uma política que não vai ser necessária a cobrança, porque nós vamos atrás das pessoas antes, para procurar entender o que elas necessitam, para a gente fiscalizar e lutar junto com o prefeito, os benefícios, não o próprio, mas o bem comum de cada morador, de cada comunidade da cidade de Vila Velha. Ok, diretamente de Vila Velha, conversando com essa jovem liderança, o objetivo central desse canal é mapear, é catalogar as pessoas que compõem a cena política do Estado do Espírito Santo. E esse jovem vereador compõe a nossa cena, parabéns, ficamos por aqui, compartilhe e se inscreva no canal para alcançar uma boa visibilidade e contribuir mais aqui com o vereador. Até mais veia, compartilhe esse vídeo, um abraço.